Barco do Amor dos Atuais Paragando nas ondas do mar eu vou Meu destino eu vou seguir No meu barco eu vou cantando O amor que levo dentro de mim No azul do céu vejo sombria Pensamentos no pro ar Sou você, sou você que eu sei amar Ao seu lado eu quero estar Pra meu barco amar A minha filma e o vento me faz parar Meu destino é navegar Eu sei que serei feliz, meu amor Quando em terra eu pincar No azul do céu vejo sombria Pensamentos no pro ar Só você, sou você que eu sei amar Ao seu lado eu quero estar Vai, vai meu barco vai Vai, vai meu barco vai Vai, vai meu barco vai Então pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje O vídeo então da música Barco do Amor do grupo Os Atuais Então pessoal, confiram aí as minhas redes sociais Que é a Gugu Gaiteiro Vai estar aqui embaixo na descrição As minhas que são Mana Caroline E as minhas que são Malu Gaiteira É isso aí, obrigado por ter assistido esse vídeo Até a próxima Então, agradecer a Malu Gaiteira Por ter então participado desse vídeo aí Hoje estamos aqui no fundo dessa gruta De Nossa Senhora Que temos aqui na nossa cidade São Paulo das Missões E agradecer então a Malu Que está pela segunda vez visitando a gente Aqui em São Paulo das Missões É isso, até a próxima E tchau Tchau